Como excluir a conversa, tá? Então agora a gente vai aprender o quê? A gente separar as coisas. Vamos lá, deixa eu voltar para o Telegram. Apertei aqui no Telegram e está mostrando. Vamos aprender uma coisa aqui. Existe a mensagem e existe a conversa. Eu vou reforçar isso daqui. Talvez algumas pessoas já saibam, mas outras podem não saber porque a gente confunde. A mensagem é tudo que aparece aqui. Tudo que aparece aqui. Se eu vir aqui e escrever, tá vendo? Escrever uma mensagem. Eu vou vir aqui. Olá, tudo bem? Vou colocar uma figurinha aqui só para enviar. Tá vendo? Uma figurinha. Enviei, tá vendo? Isso daqui que eu fiz foi enviar uma mensagem. Tudo que está aqui é um tipo de mensagem. Seja ela escrita, seja ela em voz, seja ela em formato de figuras. Agora, o que fica... Eu vou até mudar a cor da canetinha aqui. Vou colocar a canetinha preta aqui. Agora, o que fica aqui, nesse painel aqui do nosso lado esquerdo, é chamado de conversa. Aqui ficam as conversas que eu estou tendo com cada um contato. E dentro dessas conversas, nós temos as mensagens. Então, agora a gente vai aprender o quê? A como apagar uma conversa inteira. Tá vendo? Como apagar uma conversa inteira. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó. Ou utilizando o touchpad, ou utilizando o mouse. O processo é o mesmo. Eu vou mudar aqui, ó. O meu rostinho para o outro lado aqui, ó. Para não atrapalhar. Vou jogar lá para cima. Para não atrapalhar. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui em qualquer conversa dessa, ó. Eu vou selecionar, por exemplo, o desse aqui, ó. Que está com o nome de Mário Augusto. Tá vendo? Está aqui o nome, ó. Mário Augusto. Eu posso vir aqui e apertar com o botão direito do meu mouse. Ou com dois dedos no touchpad, ó. Vou apertar, ó. Apertei. Olha o que ele me dá aqui a opção, ó. Apagar chat, né? Chat, que ele chama aqui. Então, eu posso vir aqui e apagar, ó. Apertei, ó. Apagar. Ele também vai me perguntar. Tem certeza que deseja apagar todo o seu histórico de mensagem com esse contato? Não é possível desfazer essa ação. Eu vou vir aqui e vou apertar, ó. Em apagar, ó. Vou apertar, ó. Apertei. Olha. Sumiu daqui a conversa que eu tinha com aquele contato. Tá vendo? Ele desapareceu daqui. Eu vou voltar a canetinha para a cor vermelha para facilitar. Teilo. É. E. Tá? Desculpa. Eu vou fazer o mesmo processo aqui para vocês poderem fixar, ó. Tá vendo? Eu apaguei aquela conversa. Agora eu vou apagar, ó. Com esse aqui, ó. Azemar Fragoso. Tá aqui, ó. Eu vou apagar a conversa com esse contato aqui também. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui e selecionar. Eu vou apertar, ó. Apertei nele. Tá vendo? Eu apertei nele. Assim que eu aperto, aparece, ó. Aqui para mim a conversa. A mensagem que ele me enviou. Eu posso vir aqui também, ó. Nos três pontinhos lá em cima, ó. Nesses três pontinhos aqui em cima. Lá no meu canto superior direito. Apertar. E aqui também tem, ó. Apagar chat. Tá vendo? Eu posso apagar também por aqui. Então, eu vou vir aqui e vou apagar. Opa, perdão. A minha fotinha está na frente, né? A minha câmera está atrapalhando, né? Perdão, gente. Ó, aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo, ó. Lá nos três pontinhos, no meu canto superior direito. Apertar. Tá vendo, ó. Vou apertar e vou vir aqui em apagar chat, ó. Vou apertar em apagar chat. Mais uma vez, ele vai me perguntar, ó. Tem certeza que deseja apagar todo o seu histórico de mensagens com esse contato? Sim, eu tenho. Então, eu vou vir aqui e vou apagar, apertar novamente, ó. Ó, apertei. Olha, a conversa que eu estava com essa pessoa, ó, sumiu daqui. Tá vendo? Ela não está aparecendo mais aqui. Tá vendo?